Já vamos ter aqui o novo decreto do prefeito Eduardo Paes que proíbe a permanência de banhistas nas praias e acesso de ônibus de turismo, como disse a Branca, ao Rio de Janeiro. As áreas de lazer também serão fechadas nesse fim de semana. As medidas são para tentar diminuir o número de contaminados, porque no Rio de Janeiro a coisa apertou. Veja só na reportagem de Branca Andrade. Rodou. O Rio de Janeiro não é uma ilha. A frase repetida à exaustão pelo prefeito Eduardo Paes começa a se tornar realidade em números. O novo boletim epidemiológico divulgado esta manhã já sinaliza a maior taxa de internação de pacientes por dia desde o início da pandemia. Por este motivo, a partir da meia-noite de sábado, as praias e áreas de lazer estarão fechadas em toda a orla do Rio. O estacionamento nestas áreas está proibido. Ônibus de turismo também estão impedidos de entrar na cidade. Mas as escolas continuam abertas e o transporte público, que vive lotado, ainda continua sem nenhuma medida eficaz. Eu estou fazendo uma intervenção. Simplesmente eu estou acabando com a concessão do BRT. Não tem medida maior de qualquer. Durante coletiva esta manhã, o prefeito Eduardo Paes disse que na segunda-feira deve anunciar medidas restritivas ainda mais duras. Mas para que elas sejam realmente eficazes, é preciso que prefeitos de outros municípios também endureçam as regras. Com as medidas que a cidade for tomar, elas vierem isoladas, elas serão menos eficazes. Mas é importante para a implementação das medidas uma organização estadual, e tenho certeza que o governador Cláudio Castro está disposto a isso, e que haja uma organização com os demais municípios. Com as UTIs cada vez mais ocupadas, a prefeitura pede também o apoio do governo federal com a reabertura de leitos nos hospitais federais do Rio, que estão fechados por conta de um déficit de mais de 14 mil profissionais de saúde. No início da semana, o Ministério Público Federal pediu a recontratação de profissionais que foram desligados em dezembro do ano passado. A cidade do Rio de Janeiro dispõe de uma quantidade de leitos públicos, não operacionais, que não estão disponíveis, muito grandes. Não precisa de hospital de campanha, basta abrir o que tem. E também alerta o setor do comércio e de bares e restaurantes de que as medidas são necessárias para preservar vidas. Não é uma questão de vontade do prefeito. Ou nós temos consciência daquilo que nós estamos vivendo, ou nós respeitamos as vidas, ou nós vamos viver uma situação inadministrável nos próximos dias. Mesmo sem um lockdown decretado, o secretário municipal de saúde, Daniel Sorães, alerta para o crescimento da contaminação pelas novas variantes e faz um apelo. Tem uma nova variante, que pode ser mais grave do que a variante anterior. As pessoas vão morrer. Não saiam, evitem qualquer tipo de exposição desnecessária. Na porta da prefeitura, funcionários e empresários do setor de eventos fizeram um protesto pedindo a regulamentação para a reabertura. Segundo a categoria, é injusto eles estarem sem trabalhar, enquanto bares, restaurantes e transportes públicos estão lotados. Ou tem um lockdown para todo mundo, ou fecha para todo mundo, ou tem regras para todo mundo trabalhar.